E aí, pessoal? Eu estou um pouco nervoso, então, se vocês puderem só me dar uma força e dizer aí Vai, careca! Eu vou ficar muito melhor. Valeu. Bom, antes da gente começar, eu preciso fazer algumas perguntas para vocês. Queria saber aqui quem é desenvolvedor freelancer, além de mim. Quase todo mundo? Legal. E alguém aqui dos freelancers estão cadastrados nessas plataformas aqui? Orkana, Trampos, tem alguém cadastrado? Legal. E eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google Maps. Tem bastante agência digital aqui em Porto Alegre. Tem algum desenvolvedor WordPress que trabalha nessas agências? Massa. Legal. E, cara, uma pergunta que já é um pouco meio fora de contexto, mas com o tempo vocês vão ver. Todo mundo aqui tem WhatsApp, né? Quem aqui está naquele grupo de família? Está louco para sair daquele grupo de família? Mas não pode, porque a mãe, a tia, a avó vai ficar o pé da vida. É quase todo mundo. E, cara, eu tenho uma outra pergunta, mas eu acho que essa é meio sinistra de fazer, porque eu soube que tem uma advogada aqui de freelancers digitais. Mas alguém aqui já usou o plugin ou o tema, aquele craqueadinho, pirateado? Cara, eu já usei. Espero que não tenha nenhum problema. Mas essa introdução é basicamente como começou a minha carreira freelancer. E foi justamente isso. Eu vou falar um pouco dos erros que eu cometi como freelancer e como com o tempo WordPress foi alavancando, então, a minha carreira freelancer. Bom, esse cara ali, de skate, sou eu. Eu não fazia muito estereótipo de programador. Primeiro porque eu era meio magro, eu tinha cabelo, eu surfava, eu andava de skate. E para apagar a facul, meu, fazer um trabalho bem fora, que era trabalhar de ajudante de eletricista. E o cara pensa, tranquilo, o cara instalava tomada, lâmpada. Só que só pela minha estatura, o que eu fazia? Era subir no forro, era subir na laje. Eu ia para a facul, todo cheio de cimento, cara. Mas estava aí, consegui me formar. Só que legal que, durante o curso, eu fiz um estágio no Ministério Público de Santa Catarina. Era para suporte, então, eu prestava suporte para os sistemas do próprio Ministério Público. Não tinha muito a ver com desenvolvimento web, mas eu acabei pegando essa boa base de suporte, ajudar a galera, os promotores, então, às vezes, tinha que ter uma certa, não sei, jogo de cadeira para poder tratar com eles. Então, foi bem legal, porque eu consegui pegar essa base. E aí, finalizando o curso, eu tive a minha primeira visão do WordPress, porque eu fui trabalhar em uma agência, na Labo, Grupo Digital, lá em Floripa, e eu fui justamente para ser o suporte de WordPress. E a minha primeira reação foi quase o Simpsons, cara, o Homer. Porque, na agência digital, o que você precisa, às vezes, saber no suporte? É criar um domínio, é criar um banco de dados do WHM, ali no CPA Neo. E, cara, eu não sabia nada de WordPress. Não sabia. Então, eu confesso que a minha primeira impressão foi algo assustador. Porque aquele meu primeiro emprego dependia de resolver problemas no WordPress. E eu não sabia. Então, já começou aí. Só que, com o tempo, eu fui aprendendo um pouquinho mais de WordPress. Eu fui encontrando algumas outras soluções, inclusive com o Code Reference, e vários outros, inclusive, da comunidade WordPress. Em um ano e meio, mais ou menos, eu passei de estagiário para desenvolvedor PHP. Logo, eu assumi a gerência de suporte. Não é porque eu tinha tanto conhecimento, mas é porque todo mundo foi mandado embora e sobrou eu. Então, cara, eu tive que aprender na marra. E, bom, foi nessa agência que tudo foi acontecendo. E a minha primeira visão do WordPress, que eu já comentei, e passou dessa parte assustadora, foi porque, quando, nesse um ano e meio que eu já estava desenvolvendo um pouco mais, apareceu um amigo meu que tinha uma agência de turismo lá em Floripa. Ele fazia traslados, ele tinha uns carros executivos, umas vans que levavam o pessoal ali do aeroporto para as praias. E ele precisava de um site, porque o site dele era em Flash, lá por 2011, 2012, meu, já estava obsoleto o Flash, por assim dizer. E ele falou, cara, eu estou precisando de um site, Rogério, será que tu pode me ajudar? Eu falei, cara, demorou. Aí eu lembrei daquele meu amigo, que tinha me passado uns links, onde eu consegui uns plugins e temas craqueados. Eu falei, cara, demorou, vou. Trocaram uma GoPro, eu trabalhava já na agência, então eu só queria uma GoProzinha para surfar, e foi o que eu fiz. Eu troquei o site numa GoPro, e aí vocês vão conhecer esse cara aqui, o Jack Sparrow. Por quê? Porque ele é o meu personagem preferido. E o Jack Sparrow, cara, ele é ou não é o pior, se não o melhor pirata de todos os tempos? É verdade. Porque, cara, quando você pirateia algo, mano, pode dar certo no primeiro momento, mas depois vai dar uma merda, desculpa, ferrada depois que não tem o que fazer. E foi o que aconteceu. Eu fiz esse site, utilizei o plugin, usei o tema craqueado, e um mês depois, sem brincadeira, esse meu amigo me ligou falando, Rod, o site foi invadido, cara. O que você vai fazer agora? E aí que começou a dor de cabeça. Então, eu acho que esse foi o meu principal erro como freelancer. Porque eu instalei o plugin, e o temazinho craqueado, quando eu fui entrar em contato com o servidor, tinha várias brechas de segurança, então eu já me quebrei ali, procurando o erro, e tentando entender o que estava acontecendo. Bom, mas depois de um tempo, principalmente depois de resolver esse problema, eu fui aprendendo a utilizar o WordPress da maneira correta. E, inclusive, eu fiz outros trabalhos com Joomla, com Magento, e trabalhos mais simples também com ferramentas de e-mail marketing. Só que algo que me atraiu no WordPress foi exatamente a versatilidade de coisas que podem ser feitas com o WordPress. Cara, eu pude desenvolver sites com o WordPress para agências, lá de Floripa, para empresas de tecnologia, pude fazer depois lojas virtuais com o e-commerce, inclusive plano de recorrência, que agora está mais comum, está bem legal, estou conseguindo me aprofundar mais com isso, inclusive a Vindy tem um plugin, é pago, mas você consegue desenvolver bastante coisas legais. Então, foi tendo essa parte de amor com o WordPress. E, cara, eu comprovei por experiência própria que o WordPress é a ferramenta que alavanca qualquer empresa na web. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo que qualquer empresa hoje precisa de um site. Precisa de um site. Então, o WordPress pode trazer uma empresa mais simples que seja a ter já a sua própria identidade ali na web. E foi isso que eu pude perceber. Primeiro, a instalação é prática, existe uma infinidade de plugins e templates, e estou falando dos gratuitos, não precisa craquear nada, que podem ser utilizados, inclusive a otimização do motor de busca do próprio WordPress. Então, aqui eu deixei algumas dicas, o que fazer se eu estou iniciando a minha carreira freelancer com o WordPress? Cara, tenha claro o que você vai oferecer e qual o seu diferencial. A gente viu aqui que tem muitos freelancers com o WordPress. Sempre aumente o seu conhecimento e saiba que tipos de projetos você consegue desenvolver. Porque, às vezes, pode aparecer um projeto que, meu, devido ao teu conhecimento, talvez você não consiga suportar ele. Então, passe adiante, cara. Não pegue algo que você não vai conseguir e acaba trazendo uma má fama, seja para o WordPress ou para você mesmo. E estipule um horário também. Na minha vida freelancer, às vezes, cara, minha esposa está ali e, às vezes, eu trabalhava fim de semana direto, sem poder dar atenção para ela, para a nossa cadelinha. E não é legal isso. Quando você é freelancer, você precisa também ter um tempo para si. Então, estipule um horário de trabalho. E o que não fazer se eu estou iniciando a minha carreira freelancer com o WordPress? Pirataria é crime. Não seja um jackspare da vida. Eu espero que a advogada não me processe por nada depois. Não prometo que você não pode cumprir. E evite instalações de temas e plugins que você desconheça a procedência. Porque, por mais que tenha plugins gratuitos, hoje o Viking lá, não lembro o nome dele, falou da infinidade de plugins que existem. Cara, pode ter coisa que, meu, é muito antigo, não está atualizado e vai acabar ferrando com o teu site. Agora vamos falar sobre a importância de ter ou ser um mestre Yoda. Isso é bem legal, porque a força, às vezes, pode ser a nossa própria iniciativa de estudar. E, para aprender a desenvolver, nós precisamos estudar mais, desenvolver. Não adianta você ficar usando o mesmo tema, o mesmo plugin para diversos clientes que você tem. E eu quero aproveitar esse momento justamente para agradecer o meu mestre Yoda. Eu não fiquei naquela posição com o Yoda e o Luke ali com o Léo, mas, cara, o Léo era um amigo meu da agência, e ele era desenvolvedor já há mais de 10 anos. E o que, cara, era muito legal, porque ele fazia freelas, ele trabalhava na agência, com os freelas ele juntou uma grana, foi surfar na Costa Rica, voltou, cheio de ideias, saiu da agência, formou a agência dele. Só que, durante todo esse tempo, ele ensinou toda a galera sobre as functions do WordPress, o que era melhor o WordPress, inclusive Cpanel, WHM. Então, foi muito legal o conhecimento que ele passou adiante. Inclusive a responsividade, porque a gente sabe que hoje todo site precisa ser responsivo. Mas teve uma época que, quando isso começou a ser alavancado, muita gente não sabia o que fazer. E o Léo foi um dos caras primeiros da agência a fazer um site responsivo. E foi legal, porque ele passou isso adiante. Então, eu aconselho a todos vocês que passem esse conhecimento adiante. Não sei se todo mundo já viu Pantera Negra, mas na cena pós-crédito, ele fala, em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem muros. Então, cara, passe o teu conhecimento adiante. Se tu é um desenvolvedor experiente, meu, passe o teu conhecimento, porque tu pode ajudar outras pessoas também a ser tão bom quanto você é. E isso valoriza o teu trabalho. Inclusive, quando nós somos desenvolvedores, é muito importante a gente estudar melhor o Code Reference. Eu acabei de mencionar que é importante você pesquisar. E agora eu pergunto para vocês, alguns de vocês já acessaram o Code Reference do WordPress? Porque às vezes a galera não acessa, meu. Às vezes pensa, meu, preciso fazer determinada coisa para um cliente, e já vai procurar os diretórios dos plugins, o que dá para fazer. Sendo que o Code Reference traz um monte de funções que já podem ser utilizadas para isso. Então, antes de vocês tomarem a decisão de instalar um plugin, pesquise antes no Code Reference se já não dá para fazer alguma coisa do tipo. E, claro, fazer parte da comunidade ou de pressa. Às vezes a galera pensa, vou fazer parte da comunidade aqui, vou perguntar e vou forçar a galera a me responder e me ajudar. Só que não é assim. Todo mundo que está ali na comunidade são voluntários e ninguém está obrigado a te responder na hora que você quer. Então, se você precisa de ajuda, pergunta na camaradagem e espera a resposta. Então, repassando sobre esse ponto de ser ou ter um mestre Yoda, procure um mestre Yoda. Adote um amigo fera em WordPress ou programação que possa te ajudar com algumas dúvidas. Faça parte da comunidade ou de pressa. Pesquise mais que o exemplo disso é o Code Reference. E agora, se você já é um desenvolvedor, experimente adotar um aprendiz. Às vezes a gente tem um amigo que está se matando para fazer algo tão simples que aquele teu comentário, aquela tua ajuda já poderia ajudar o cara. E é muito importante para a comunidade ou de pressa que mais pessoas se juntem, porque assim a gente consegue valorizar o trabalho um do outro. Inclusive na valoração, porque às vezes a galera se prostitui para fazer um trabalhinho simples, porque não conhece. Então, se a gente se ajuda, a gente consegue elevar o nível de programadores que a gente tem aí desenvolvendo WordPress. E aí, como a gente é um desenvolvedor WordPress, às vezes pode aparecer projetos do zero. E às vezes você pode fazer freela para uma agência que precisa de um site urgentemente. Então, às vezes pode surgir a oportunidade de comprar um template logo do que você desenvolver. Então, o que é melhor? Desenvolver ou comprar um template? A Nissa falou um pouquinho sobre desenvolver templates. E sobre comprar, vai depender muito da situação. Justamente por isso que eu falei. Na Invato, tem uma infinidade de plugins que você pode comprar. Meu, por 39 dólares, 69, e assim vai. Então, isso vai depender da necessidade, da urgência, às vezes, do projeto que você pode utilizar comprando um template. Só que, cara, eu acho muito importante que se você vai comprar um template, de uma forma ou de outra, faça um briefing antes com o cliente. Por quê? Porque às vezes você pode comprar um template que tem um monte de coisa que o cliente não vai usar. Eu trabalhava, ou melhor, eu fiz um projeto que era para uma imobiliária ali de Floripa e eles usaram o Visual Editor. Acho que muita gente já utilizou esse plugin. só que para a imobiliária não estava compensando, porque eles já faziam integração com o sistema imobiliário deles e o Visual Editor, querendo ou não, pode ter um carregamento muito maior. E o site, meu, ele era gigante, tinha muitas páginas e com o tempo a otimização ali do site começou a cair demais. E era justamente porque tinha coisa demais no WordPress que estava trazendo esse carregamento muito grande. Então, o que eu aconselho vocês é sempre façam um briefing e vejam o que é necessário ou não ter no site com o tema. Beleza? Então, repassando sobre comprar um tema, sempre pense, quando que eu devo comprar um tema? Quando o prazo é muito curto ou quando você não pode personalizar, quando não se tem um recurso financeiro para se aplicar na personalização. Porque desenvolver um tema, como a Anissa falou, requer muito mais tempo. Então, às vezes, o cliente pode estar mais curto de grana que não vai te compensar o retorno financeiro. Então, você pode explicar isso para o cliente que talvez a grana que ele tem seja melhor vocês comprarem um template que já tem algumas coisas prontas. As vantagens é que às vezes o custo pode ser baixo. Tudo bem, a gente está falando de dólares, mas às vezes você pode acabar explicando melhor para o cliente. Está tantos dólares, vai sair tanto. E agilidade e o menor prazo de entrega, porque seria muito mais fácil. Alguns temas contam com alguns links, por exemplo, para você já instalar o próprio exemplo que ele tem. Às vezes um XML que importa já toda a base que já tem pronta no template e é só você alterar texto e imagem. As desvantagens é que às vezes, dependendo do tema que você compre, pode ter utilização de recursos que não precisam ter no site. Então, é muito importante você analisar antes o que vai ser necessário no site ou não. E, claro, as licenças de temas curtos. Dependendo do tema que você comprar, pode ser que o tema só é para um ano, às vezes você só pode usar para um site, que você não vai poder usar para outro. Então, escolha bem. E sobre desenvolver templates, a gente não vai entrar muito nisso, mas como a Anissa falou ali também anterior, às vezes compensa muito mais se você quer se aprofundar em programação, estude mais e desenvolva um template do zero. Para você que está iniciando em programação, talvez possa ser difícil no começo, mas com o tempo você vai aprender melhor. Então, hoje em dia, para ser um desenvolvedor freelancer, você precisa se destacar em algo. Então, por que não se destacar conhecendo melhor a programação e fazendo personalização que seja de acordo com o que o seu cliente precise? Beleza? Então, quando eu posso desenvolver um tema? Quando o prazo é mais tranquilo, o projeto necessita uma adaptação maior, quando há um recurso financeiro maior que possa ser aplicado nesse desenvolvimento, as vantagens é que você vai ter um retorno financeiro maior, a flexibilidade de desenvolvimento, porque você vai saber quais são os módulos que você está desenvolvendo e o suporte de controle total do tema, porque, às vezes, um tema comprado, você vai precisar pesquisar bastante para entender um erro que apareça, por exemplo. As vantagens é que o tempo de entrega é maior. E, às vezes, os nossos freelancers, a gente precisa de grana e já não tem tanto tempo para desenvolver. Então, isso precisa ser analisado também. E, claro, possibilidades de erros não previstos. Ainda mais se você é um desenvolvedor iniciante, pode ser que alguma coisinha dê um erro no futuro. O WordPress, ele pode alavancar a sua carreira freelancer. A gente não entrou muito em detalhes, mas eu acho muito interessante fazer uma comparação. Hoje, se nós tivéssemos 10 milhões de reais no bolso, será que a gente continuaria fazendo o trabalho que a gente faz hoje? Será que a gente teria a mesma emoção do que a gente faz hoje? E eu acho interessante porque, independente do que você faça, independente da grana que você tenha, você precisa achar o que você faz como algo incrível. E, cara, eu considero o WordPress uma ferramenta incrível. Por quê? Porque ele alavanca pequenas empresas na web, você pode criar lojas virtuais com o e-commerce, sei lá, para distribuir seus produtos no mundo, no país, e você pode também alavancar sua própria carreira freelancer, trazendo uma grana essa para ti. Então, acho que essa é a apresentação. Todo mundo pode ser um freelancer de WordPress, alavancar sua carreira e ter um pouco mais de grana para, sei lá, comprar um out, que é o meu sonho. Isso aí, pessoal. Alguma pergunta? O Viking? Oi. É só mais um adendo também, uma outra fonte para buscar as vagas. Eu vi que você citou o Freelance, vários sites de freelancer, porém, tem o jobs.wordpress.net também, que é muito bom e tem muita coisa lá focada só em WordPress. Então, caso você queira enveredar por essa estrada, focando sempre em WordPress, tem muitas vagas abertas lá, só nesse nicho, assim, é bem legal também para procurar as vagas. Bem legal, valeu. Alguém mais? Jobs.wordpress.net o nosso amigo aqui na ponta. A minha maior dificuldade, pelo menos que aconteceu comigo quando eu comecei a desenvolver, pior erro, digamos assim, foi antes de ser desenvolvedor, antes de ser usuário do WordPress, querer ser desenvolvedor. Isso foi o maior arquivo que eu cometi. E quando eu falo de ser usuário, não é simplesmente entrar lá e criar um post. é gerenciar do cabeçalho, do menu até o palapé de uma loja virtual fora do pessoal. Esse foi o maior arquivo que eu cometi. Eu queria desenvolver antes de ser usuário almoçado. Você acha, você percebe que isso acontece com outras pessoas também, que é um caso isolado, o que você vê nessa... Eu acho que acontece muito, pelo menos na agência que a gente trabalhava, tinha muitos clientes que iam também em WordCamps da vida, eles iam em palestras de marketing que falavam sobre o uso de WordPress, e aí eles chegavam, por exemplo, na segunda-feira e queriam, eu vi isso aqui ontem, como é que eu faço para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, eu acho que isso acontece bastante. Mas, assim, eu aconselho, cara, todo mundo que possa aprender WordPress. Pelo menos, quando eu me formei, eu não sabia nada de WordPress. E hoje eu consigo desenvolver 98% dos projetos da RGC com WordPress. Então, eu não vejo, digamos, preconceito com um usuário que queira aprender WordPress. Às vezes pode ser um pouco mais difícil, mas, meu, WordPress está aí, a comunidade pode ajudar, as ferramentas de busca de funções e sei lá mais o que aqui, porque a gente pode conseguir. A moça aqui. Como que tu protege o teu projeto para evitar SQL injection, evitar qualquer tipo de invasão, como aconteceu no primeiro projeto que tu fez? eu não me aprofundei nesse quesito de proteção dos sistemas WordPress, mas somente pensando em plugins que possam ser considerados vulneráveis, a utilização de a CCL, às vezes, o próprio WordPress fornece plugins que você pode proteger o teu WordPress, eu tenho conseguido fazer dessa forma. E eu lembro que um dos projetos que eu fiz, a gente tinha quase 10 usuários que utilizavam WordPress, e a maioria deles deixaram a mesma senha que eu criei, 1, 2, 3, trocar. E, cara, meu Deus, depois quando eu vi que todos estavam com a mesma senha, eu falei, pessoal, vamos trocar. Não é que isso vai prejudicar o teu site, mas fica muito mais fácil. Então, eu, às vezes, adoto medidas de instalar algum plugin para proteção, inclusive o uso de captcha na parte do WP Admin, que pode ajudar um pouquinho mais. Agora, com a parte de SQL injection, meu, está aí uma coisa para eu melhorar no meu desenvolvimento de lança. Na parte de proteção de SQL injection, tem muitos programadores muito melhores que eu, eu fiz a minha vida toda como freelancer também, depois entrei para a área de suporte, mas eu sou publicitário, desenvolveu engenheiro mecatrônico e contabilista, então é uma bagunça na minha mente o tempo todo. Respondendo aí, tem várias funções de escape no próprio WordPress, que fazem parte do core do WordPress, então você pode, por exemplo, quando você for criar um formulário, ao invés de pegar aquele campo a informação que o usuário for passar e não tratar antes de jogar na base de dados, pode ser que você sofra um SQL injection. Então, tem várias funções que você pode escapar daquela informação e limpar, você pode limpar o HTML, dependendo do tipo de dado que você estiver coletando, e tratar antes de jogar para o banco de dados. Então, dá uma procurada no codex do WordPress mesmo, por escapes. Então, você tira todo o atributo de HTML, você pode falar, esse dado aqui não precisa ter tal entrada, então ele vai retirar todas as consultas que tiver de banco de dados, então é muito mais fácil de fazer isso. Beleza? Show, valeu. O input do PHP tem uma porrada de funções que pode ajudar. E ainda falando sobre essas questões de segurança, além de tudo isso que o Funchal falou, o WordPress tem um recurso chamado Nounces, que ele valida transações feitas via protocolo HTTP. Então, quando você submetem um formulário para o servidor, esses dados podem ir de forma criptografada e serem validados do outro lado. E isso evita ataques do tipo de cross-site scripting, por exemplo, onde em um tipo de transação, quando está transitando dados por algum protocolo HTTP, um hacker ou alguém mal intencionado pode ir lá pegar essas informações e fazer o que ele quiser. Tipo, qualquer informação de formulários e coisas diversas que podem ser transmitidas. Isso via HTTP, via JAX, via qualquer protocolo. Então, procurem por WP Nounces que vocês vão enxergar também mais uma forma de manter a segurança. Mais alguma pergunta para o nosso amigo Rodik? Não? Então, tá. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.